Movimento tranquilo no posto do Campo Grande, sem filas. Era só chegar e ser imunizado. Rapidinho. Quem tem mais de 18 anos pode receber a primeira ou a segunda dose em 22 locais de vacinação. A partir desta terça-feira, os jovens de 16 e 17 anos que tenham comorbidades já podem receber a vacina contra a Covid-19. Para esse público, as doses estão disponíveis em dois postos avançados. Esse aqui, da rua Carvalho de Mendonça, no Campo Grande, e também no Gonzaga, na Avenida Anacosta, próximo à Avenida Francisco Glicério. Nesses dois postos, o horário é das 8 da manhã às 4 da tarde. E também em seis policlínicas, das 8 da manhã à 1 da tarde. O chefe da Atenção Básica em Saúde de Santos explica que grávidas e puérperas, que são mulheres que tiveram filho há 45 dias, de 16 e 17 anos, também podem tomar a vacina. E ele reforça que a campanha é para os adolescentes com comorbidades. Portadores de doenças pulmonares graves, hipertensos de difícil controle, e pacientes que têm algum problema nefrológico aí também. É preciso comprovar a comorbidade e estar com os pais ou responsáveis. Somente com o laudo médico atualizado, com o documento, o acompanhamento dos pais e responsáveis, o adolescente tomará a sua dose de vacina. A expectativa é vacinar cerca de 1.200 jovens nessa fase da campanha. As doses estão garantidas. O médico pede que os jovens se cadastrem para tornar o processo mais rápido. É no vacina já do estado. Então entra lá, faz o cadastro prévio, que isso agiliza a tua vacinação aqui no posto.